Paz local, as coisas boas sempre vêm em três, diz Clayton Poole. Não é um ditado muito original, mas ainda acho que ele tem caráter. Ah, Clayton é uma graça. Olhe como ele está orgulhoso segurando as crianças. É uma graça? Você não está se apaixonando por esse rapaz, tá? Pode pensar em alguém que seja um pai melhor? Olhe esse rosto honesto. Pronta para a próxima cena? Já estou indo. Não me aborreçam hoje.